Esse vídeo foi feito por idiotas, não tente fazer essa merda em casa. Hoje um animal vai falecer, porque faremos do chumete na cozinha, estragonofe de frango! Estragonofe de frango! Estragonofe de frango! Perto do miolo, o senhor vai realizar o meu sonho pessoal, que é fazer esteranafa. Esteranafa. Estamos aqui com o Ricardo Pelol, que é o inútil, não sabe? Para o Análise você vai fazer o quê? O objetivo, mais uma vez, do meu esplendor, é tornar você que é um chumete como eu. Você! Num grande chefe da culinária internacional! Você mesmo é! Entendeu? Vai! Primeira coisa que a gente vai fazer, porque estragonofe não vai ser só estragonofe, mas você vai acompanhar arrozinho. Vai aprender até a fazer arroz. Então a primeira coisa a gente vai fazer é o alho. Já pica quatro. Ricardo, quanto você está dando uma cia? Más, más no alho. Pode dar boca inteira. Vamos fazer chicrete, vai chicrete. Ai que delícia, cara! Que delícia, cara! Ai! Saiu! É para refrescar o alho. O que é que acontece? Ah, você cuspiu em cima do bagulho. Você fazia comida. Você está... Ah, você está cuspindo em cima da... Vamos passar do alho aqui, porque é legal do sabor. Ah, velho! Ele passou o alho do tosse, mano! Viva essa porra! Quantos você quer? Quatro lambido ou cinco lambido? Metade disso da gente vai usar no arroz e metade no churramão. O arroz nosso vai ser só um ar. Caraca, é uma metade? Nossa, sério! Uma talagadinha de azeite. Uma talagadinha de azeite. E deixa lá? Não, vou pra casa. Não, não. Hoje eu vou virar. Vou fazer assustão. Se quiser. Um copinho de arroz. Agora mistura. Sal. É isso aqui. Sal a gosto. Tem arroz. Vou pegar a água. Se você colocou isso aqui de arroz, você põe duas vezes esse copo de água. Acabou. Quanto tempo? Até ficar pronto. Ah, nossa. 15 minutinhos. Agora estrogono. Agora a gente vai picar a cebola que não ficou aí, né? Vai ficar aqui. O frango. O frango. Asta! Sempre se faz com o peito do frango. É porque o peito do frango dá pra você cortar cubinhos, ele fica inteirinho. Meio divide no meio. Cortou no meio. Vamos fazer só com meio peito. A gente vai tirar essa cebinha aqui. A cebinha. A cebinha. Eu bebo sim. Agora a gente vai picar isso aqui em cubinhos. Cubinhos. Meu Deus! Não dá pra cortar uma assim, ó. Sai! Agora também. Ficou o frango. Agora a gente vai fritar e flambar o frango. Vamos dar uma olhada no arroz. A gente tá cozinhando ainda. A gente vai abaixar o fogo, ó. Até secar. Depois a gente enfia um garfo. Mas não tá bom ainda. Não tá bom ainda. É muito importante agora que a panela tá bem, 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 bem quente. Porque a gente vai colocar a cebola, o alho e o frango e dá aquela... E não pode untar a água. Ó, ó, ó. Você fica... Aê! Pô, essa é de problema. Não dá uma desgravação. Na hora aí, ó. O almo não tem aí, cara. Aou. Tá, eu não jogou. A banho. Hoje eu vou virar, tu faz com a assunção. Agora vai trabalhar de azeite. Agora vai misturar mesmo. Agora, a cachaça. Felicidade brilha no ar Não é caixa, é bananinha Não é caixa Como uma estrela que não estará Vem caixa, vem caixa Conto de fadas Vai, 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 vai Tá bom? Tá pegando fogo, bicho Agora a gente vai colocar um pouco de mortomate Ó, louco, bicho Mostarda, aquela bem ruim Tá lagadona, vai Ah, mas o que você não consegue fazer? Sai, cara, vai tomar... Sai Se faltar, bota mais sal Não vai, bota mais sal Ah, você botou só no arroz Duas pitadoras Champion Assim, ó Só E aí, uma pimentinha Esse tá bom de sal Ah, seu gosto O creme de leite você tem que colocar depois Crê, crê de leite Joga tudo? Vai Do maega, do caralho Tá pronto, agora a gente vai servir Não vou precisar de raio que tá fumando Tá Aqui é pra esquentar a colher, você esquenta a colher Vamo lá Eu vou servir pra mim pra você Tomate de arroz Tomate de arroz Tomate de arroz No arroz No arroz Pega açúcar pelo dinheiro, vamos lá manha. Não usar ela na rua. Não é louco, ó. Tá bom, Brani. Pega bastante açúcar e garra a boca. Acabou na boca. Pega o dono doce! Olha, Fico, que é o do ar. Que cachorro, ó. Eu acho. Tomou? Cascari. Já tomou. Fico, você vai pô? Tá na delícia. Nota. Ai, complicou. Complicou. Eu lembro, gente, do canal dos meus filhos que eles fazem receitas reais lá. Não é palhaçada. Viva assim e lá. Não é palhaçada. Noo o do ar. Fico, savana, boula. Fico.